Música Durante uma visita domiciliar de rotina, a agente de saúde Katiane mede e pesa Melissa de 5 meses. Ao anotar os dados na caderneta de saúde, a agente percebe que Melissa vem apresentando queda de peso ponderal por 2 meses seguidos. A mãe conta que nos últimos dias mudou a alimentação da filha e diminuiu a frequência com que oferece as mamadas. Diante dessa situação, qual deve ser a conduta da equipe de saúde? Música